Seis horas, quatorze minutos, Cidade Alerta de volta e agora a gente traz informação lá do litoral norte. Porque em Itapema, a Polícia Civil está investigando a morte de um casal que aconteceu no último domingo. Os dois foram encontrados mortos dentro do apartamento deles, no centro da cidade. E quem encontrou o casal foi um funcionário que estranhou o sumiço do chefe. Ao vivo, Pedro Mariano chega com os detalhes. A principal suspeita, Pedro, é que se trate de um feminicídio seguido de suicídio, é isso? Exatamente. Boa noite para ti. Boa noite para quem acompanha o Cidade Alerta Santa Catarina. Olha, os corpos foram encontrados ontem, mas a polícia suspeita que o crime ocorreu no sábado à noite. Isso pela cena que foi encontrada ali no local. O cheiro estava muito forte, o sangue estava seco e ambos esbranquiçados. Os dois, Sérgio Correia, de 54 anos, empresário cantor sertanejo conhecido aqui na nossa micro-reugião, e Eduarda Gorgic, de 24, foram achados mortos dentro do apartamento onde morava, um apartamento de luxo que fica no centro de Itapema. Um funcionário do empresário estranhou a falta de comunicação do chefe e resolveu ir até o apartamento. Quando chegou no endereço, ele viu que a porta estava trancada e também percebeu que os celulares das vítimas estavam dentro de uma caixa do hidrante que fica no corredor. A irmã do empresário, que tinha uma chave e reserva, também foi até o local, porém a residência estava trancada pelo lado de dentro. Tanto o funcionário quanto a irmã do empresário tiveram que usar a sacada do vizinho para acessar o interior do imóvel. Segundo a polícia, na mão do homem foi encontrado um revólver. O fato acabou chocando todos os moradores do condomínio de Itapema. Os vizinhos disseram à polícia ter visto o casal pela última vez na tarde de sábado, quando eles estariam presentes participando de um churrasco no salão de festa, isso com outros condôminos. Ninguém ouviu disparos ou gritos ou briga, mas, porém, câmeras de segurança gravaram o casal descendo do elevador por volta das quatro e meia da tarde. Por volta das cinco e vinte e três, as câmeras de monitoramento também gravaram o horário, o momento que a mulher sai do apartamento, coloca os dois celulares, esconde os dois celulares e volta. E a partir desse momento, nenhum dos dois é visto ali caminhando pelo corredor. A principal linha de investigação é feminicídio seguido de suicídio. A polícia civil instaurou um inquérito para apurar as mortes. A arma encontrada no local do crime foi recolhida e os depoimentos devem começar a ser coletados no fim desta semana. Felipe, eu volto contigo. Tá certo, Pedro. Muito obrigado pelas informações. Mais um triste caso que segue agora sendo investigado pela equipe da polícia civil.